Eu queria encontrar um local que fosse talvez o lugarzinho mágico em que eu pudesse me sentir um ser humano. É isso que eu não tenho hoje no Brasil. Não é verdade, eu queria encontrar um local que eu pudesse ser um ser humano. Um ser humano que fosse minimamente respeitado, que fosse tido como um homem, né, e assim em diante. Não como uma... não tô nem falando por questão de estilo, mas não como uma chacota pública, não como... Uma coisa que eu tô ficando... Se a pessoa chega em você, o cara ou a mulher, você fala que você parece o cara da C&A, é chacota? Não. O que é chacota? Chacota pra mim, por exemplo, é você pegar e me utilizar sempre pra... como se eu fosse um idiota. Eu conheço uma pessoa aqui, aí ela se apresenta pra mim, finge que é gente boa, amigo e tal, bate três conversas num WhatsApp e ela já tá me pedindo dinheiro. Ela fala assim, esse cara é tão chacota que... tão trouxa que ele vai ser inocente de me dar dinheiro. Entendeu? A pessoa nem me conhece, não tem, sabe? Mas ela fala assim, esse cara deve ter alguma graninha e eu vou usar esse cara como trouxa. Então eu vou tirar dinheiro dele. E é esse o maior problema que eu tô passando hoje. Assim, eu tô meio que sumindo de... Até foi bom perder a rede social, mas eu tô meio sumindo de WhatsApp, uso mais pra questão da empresa e tal. Porque, cara, eu tô cansado disso. Você pegar meu WhatsApp, agora você vai ver várias mensagens. O cara, ô, me empresta cem reais, me empresta cento e cinquenta, me empresta quinhentos, me empresta mil reais, me empresta três mil e quinhentos. Pô, cara, parece que eu sou um idiota, velho. Né? Entendeu? Se fosse um idiota, tá bom, né? Não, se fosse um idiota, tá bom, mas as pessoas tentam se aproveitar de mim. Porque eu sou um cara benevolente, converso com todos, sou humilde, sabe? Troco várias ideias, saio com... Eu não consigo imaginar o cara chegando e querendo pedir dinheiro emprestado pro Silas. Porque, mano... Pede, pede. Nem se eu tivesse precisando de dinheiro e tal, eu ia chegar num cara que eu mal conheço, só conheço pela internet. Ou que, sei lá, vi... Eu não falaria, eu não pediria isso, né? Mas tem gente cara de pau, aproveitador. Mesmo eu te conhecendo já há dois anos e tal, eu não iria chegar... Ô, Silas, me empresta uma grana aí. Tem muito aproveitador. Nossa, no sul do país, meu irmão, eu tô sofrendo demais com isso. Mano, tem que ser um bagulho... Eu tô sofrendo demais, assim... Muito urgente, velho. É, eu tô sofrendo demais. Em Florianópolis... É golpe. Sabe? Até pessoas em Florianópolis que eu frequento bar, que eu já frequento bar há seis meses, a pessoa, de repente, chama no canto, aí você já vem. Puta, lá vem. Mas sabe o que... E sempre é uma história triste. Sempre é uma história triste. Ah, porque... Aí o cara agora... Eu vou te mandar até a mensagem que ele mandou. Ele mandou a foto do sobrinho que bateu o carro dele. Por isso que ele tá precisando de 150 reais. Dá pra você me emprestar. Cara, eu não consigo mais em... Sabe? Mentalmente, eu não consigo entender isso. Sabe? Não dá mais. É, o Whindersson Nunes, ele disse que uma das coisas que agravou a depressão dele foi isso. Todo mundo só tava ao redor dele querendo sugar, aproveitar. Sugar, exato. E trazendo problema, problema, problema. Exatamente. Coisa que quando ele era pobre ele não tinha, tipo isso. Talvez, assim, a maior dificuldade que eu estou passando hoje é o Silas, tá? Eu não deixo isso afetar a minha saúde mental. Mas as maiores dificuldades é a rejeição forte que eu sofro aqui no Brasil. É, das mulheres, das pessoas em geral, assim. A questão racialista pra mim é muito marcante. De dar o exemplo. Em Curitiba, shopping estação de terno vermelho, terno azul, terno tal. As pessoas vinham, as mulheres vinham de propósito me perguntar onde é o banheiro. Cega. Pra, tipo, literalmente me humilhar. E você vestido desse jeito? Eu vestido desse jeito. Inclusive eu fumando charuto. Será que ela não percebe que um terno desse daí é mais do que o salário dela? Não, então, mas ela vem e faz por quê? Porque é pra humilhar. Porque usa o máximo negro, pode ser um serviçal.